Bom dia, gente bonita! Hoje eu quero te convidar a meditar em João X, um capítulo bem delicado e muito importante da Bíblia. Eu vou tratar sobre o assunto de aprisco, mas logo em seguida eu vou deixar uma foto da minha Bíblia, aonde tem várias anotações e se tu quiseres entender um pouco melhor, ali tu vai conseguir seguir o estudo. Ovelhas sempre andam em manadas, a ovelha nunca está sozinha, senão ela vira comida para lobo. Eu quero te perguntar, como vai o teu aprisco? Tu como ovelha, qual o carinho que tu tem pelo teu aprisco? O nosso aprisco é a igreja. Eu sei que a igreja tem sofrido com grandes escândalos nesses últimos tempos e a Bíblia diz, ai daqueles por quem vem um escândalo, mas não há lugar mais seguro para estar do que o aprisco. Como vai a tua igreja? Qual é o carinho, qual é a atenção, qual é a fidelidade que tu tens com a tua igreja, com o teu aprisco? Saiba que o grande pastor da tua igreja é Jesus e nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. Então, se a tua igreja não tem te suprido naquilo que tu acha que tu gostaria de ser suprido, agradece, sai e vai para uma outra igreja. Mas tenha cuidado, a igreja tem um lugar especial no coração de Jesus. O aprisco onde tu estás é importante para Jesus. Não é porque tem vindo muitos escândalos que nós também podemos ceder a esses escândalos e falar mal da igreja. Existem várias igrejas boas. Várias. Não é porque o escândalo faz muito barulho que não há um grande trabalho sendo feito, um lindo trabalho sendo feito por homens e mulheres que realmente amam o reino de Deus. Há igrejas muito boas, muito fiéis. As igrejas, elas são diferentes umas das outras como os nossos filhos são diferentes uns dos outros. Cada igreja tem uma particularidade que tem a ver com a sua cultura, que tem a ver com o seu chamado. Mas saiba que todas as igrejas, elas refletem a multiforma sabedoria de ser. Então procure uma igreja que tenha um embasamento bíblico, que tu se sinta parte desse aprisco. Mas não deixe de congregar por causa dos escândalos. Ai daqueles por quem veem os escândalos, diz a Bíblia. Deixe que o Senhor trata com eles. Você se benção no lugar onde você está. E se esse lugar não é benção para você, agradeça pelos tempos bons. Se ofereça para ajudar, caso não resolva, vá para um outro lugar. Mas não deixe e não faça parte daqueles que viram as costas para a igreja e falam mal do aprisco. Jesus ama o aprisco dele. Deus te abençoe.